Já são quase 20 dias que Romilda de Fátima Santana, de 72 anos, está desaparecida. A família diz que a espera tem sido de angústia e desespero. Saber que minha mãe está perdida, não sabemos aonde e em que situação ela se encontra, então pra gente é desesperador mesmo. Dona Romilda estava na fazenda de um irmão, no município de Niquelândia, para passar a virada de ano. Naquele domingo de manhã, do dia 3 de janeiro, a dona Romilda já estava preparada para voltar para a Goiânia, quando os familiares disseram que iam fazer um almoço especial. Ela então decidiu ficar e voltaria para a capital só depois do meio-dia. Exatamente às 10 horas da manhã, ela disse para o marido que queria caminhar. Ela iria da sede da fazenda até o Morro da Bandeira, a cerca de 1,5 km. Ela foi acompanhada de duas crianças e também da irmã. No meio do percurso, essas crianças se cansaram, pediram para voltar e a irmã também. A dona Romilda então escolheu um outro caminho, disse que chegaria à sede da fazenda bem mais rápido que a irmã e as crianças. Só que a partir desse momento, dona Romilda simplesmente desapareceu e nunca mais foi vista. A irmã chegou na sede da fazenda, as crianças também, mas a dona Romilda nunca mais. Ela foi vista e mesmo com a busca dos bombeiros, nada foi encontrado. Depois do desaparecimento da idosa, a família de imediato acionou a polícia e também pediu ajuda aos bombeiros. Uma força-tarefa foi montada para tentar localizar a dona Romilda. 32 bombeiros, policiais civis, drones, cães farejadores e até um helicóptero da polícia de Brasília foram usados nas buscas. Foram dez dias de trabalho dia e noite, mas nada da dona Romilda. Seu Zugmar disse que a esposa estava bem e que no dia que ela desapareceu, ele ainda pediu para ela não ir, mas dona Romilda insistiu. Eu ainda temei com ela, não vai Romilda, porque você está com a doraiada no corpo, eu vou. Você não vai me impedir porque eu vou. E foi. O marido acredita que ela possa ter tido uma perda de memória, já que em 1996 ela teve um aneurisma e de lá para cá vinha tomando medicamentos. Só pode ser porque ela não ia me esquecer, ela não ia esquecer os filhos, não ia esquecer os netos, não ia esquecer a mãe em Brasília que tem 91 anos, as irmãs que todo dia ligam e falam com ela. Ela não ia esquecer isso. Depois de dez dias de buscas, a força-tarefa foi desfeita, porque no local nada foi encontrado. E agora a família acredita que somente com a ajuda da população a dona Romilda pode ser localizada. Eu peço encarecidamente que se você viu essa pessoa, que é a minha mãe, em qualquer lugar, entre em contato com a polícia no 190, o corpo de bombeiro, a polícia civil 193, 197. Eu quero falar para você, Romilda, se estiver me vendo, volte para casa. Nós estamos sofrendo, nós estamos sentindo a sua falta.